Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratibi Puxa, aquele bicho ali, tá sem ideia, meu irmão, é ele mesmo, porra É o CH da CO, dá licença Toda sagaz vem que canto novinha, falou que a pepeca dela é toda minha Fiquei muito louco, cheio de tesão Toma, toma, seja brava, pirocada de ladrão Toma, 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 sana pepequinha Toma, 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 sana pepequinha Poupa molatinha, poupa molatinha, poupa molatinha Tomo, Tomo Tomo, 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 Tomo Será Pepequinha Tomo, Tomo, Tomo Será Pepequinha Tomo Tomo, Tomo Será Pepequinha Pepepe, que sua Essa piranha é minha E Clavinha pra cada um Toda vez que tu lança um É o melhor pra resolver, mano Bra-bra-buat Bra-bra-bra-buat Mas é o CH da CO Dá licença Toda sagaz vem que canto novinha Falou que a Pepeca dela é toda minha Fiquei muito louco, cheio de tesão Toma, toma, seja brava, pirocada de ladrão Toma, 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 toma sana, Pepequinha Toma, 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 toma sana, Pepequinha Pepepe que é sua, essa pirata é minha Toma, 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 toma sana, Pepequinha Toma, 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 toma sana, Pepequinha Me fepepe que é sua, essa pirata é minha Toma, toma,otzdem, zomba,arken Toma,IZBANK Toma, tomo, toma, 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 toma sana, Pepequinha Toma, tomo, toma, 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 deine pepequinha bumpedlys, elegance Ei Flavinho pra cada um, toda vez que tu lança um é o melhor pra resolver, boy Pra, 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 por demais É o CH da CO Gente, Diego, a mídia aceita, meu amor